Oi e aí pessoal do YouTube seja muito bem-vindo ao canal colecionadores de moedas e cédulas hoje vou estar mostrando para vocês essa moeda de dois mil réis tá o ano dela é de 1932 Dom João terceiro vamos lá para falar para vocês um pouco mais detalhes sobre ela deixa eu só ajustar aqui eu foco ó essa moeda aqui pessoal o peso dela é de 8 gramas e o diâmetro de 26 milímetros tá ela é uma moeda de prata Ok o teor de prata dessa moeda pessoal é de 500 milésimos tá então tipo assim é igual aquela a moeda das mocinhas tá de dois mil réis só que não é essa aqui vamos fazer um vídeo sobre ela também e vou mostrar para vocês o teor de prata dela é baixo não é muito alto não tá então agora vamos para os valores pessoal essa aqui a pera aí deixa eu mostrar para vocês aqui o outro lado né já ia passar aqui em branco ó ó e como falei para vocês o ano 1932 tá e agora sim eu ajustar aqui quero fazer também para vocês para todos vocês pessoal um convite de estar se inscrevendo lá no meu outro canal que se chama colecionadores de cédulas e vídeos diversos tá eu vou estar deixando o link do outro canal aqui na descrição desse vídeo e lembrando a todos também que o canal colecionadores de moedas e cédulas também agora está no Instagram tá pessoal vamos lá ó essa aqui no estado de MBC tá valendo 30 reais tá pessoal se for no estado de soberba tá valendo 50 reais ok peraí agora que o catálogo que saiu aqui peraí a folha que virou é e se for no estado de FC pessoal tá valendo 80 reais ok bom então é isso aí desde já eu agradeço a todos vocês não se esqueça de ativar o sino que assim vocês não perde as notificações dos próximos vídeos que pessoal um abraço a todos e até o próximo vídeo E aí Obrigado.